E rapaz... Ai que... Fala pessoal, Chapo aqui, sejam bem-vindos a mais Mega Maker e hoje... Beleza, nós vamos continuar com nossas aventuras aqui nesse jogo onde você faz as fases E antes de continuar eu tenho duas para vocês agora que eu que fiz 5, 7, 580, dê uma olhada E essa aqui eu fiz ontem à noite quando eu estava com insônia 6, 2, 1, 2, 3 É legal Dê uma olhada nessas duas fases aí 5, 7, 580 e 6, 2, 1, 2, 3 Cachorros latem incessantemente aqui Deixa eu dar uma... Não sei se fechar a janela adianta muita coisa Mas... Nós vamos continuar... É aqui que estavam as fases? Eu não lembro mais É aqui que estavam as fases Tem várias outras, muitas mais fases aqui perdidas no meio Eu vou tentar lembrar de algumas que tinham faz bastante tempo Como por exemplo... Esta não Ah, The Legend of the Bridge Pillow Heroes Vamos dar uma olhada nessas daqui Essa daqui é 1 Pillow Heroes 1 Ok Opa Ah, tem caminho aqui Legal Muito legal Ó Superboso Eu posso dizer isso E tem aqui no meio Olha só você Tá, eu não carrego e não faço nada também Legal Olha os pulsos que eles colocam Pra quem não sabe Essa aqui Legend of the Bridge Ela é destinada ao nosso grande amigo Gbirge BR Se você não conhece o canal dele Dê uma passada O link do canal dele está na descrição E ele é um cara muito legal Muito divertido E ele faz várias lives Ele já fez lá Muitas lives Cada final de semana ele fazia uma live diferente E eu tinha uma live de Dark Souls Que ele começou a fazer o Dark Souls 1 E o Dark Souls 2 Estamos quase no Dark Souls 3 Assim que ele conseguir comprar o jogo Obviamente Tá até tendo uma vaquinha lá no canal dele Pra ele comprar o jogo De qualquer forma Estou fazendo devaneio muito longo Checkpoint, nossa É, o que eu queria dizer é que Nessas lives de É Dark Souls Tem a arma Opa Tem uma arma lá que eu esqueci o nome Que era Eu esqueci o nome que eu ia falar agora Eu esqueci o nome Mas eu ia falar o nome da fase Da arma Da arma Eu acho que é a Svihander Que ela faz um ataque tipo De cima pra baixo Faz um PÁ Pra cima assim E ela é chamada de pilão Olha, eu dei um despawn no carinha ali Era chamada um pilão Porque lembrava um pilãozão assim Que você PÁ Batia na cabeça E isso ficou Até o Dark Souls 2 Também Ah, é você É você Até o Dark Souls 2 É Também tinha uma arma lá Que era a pilão mais Mais Catita Opa É que eu não tô concentrando no cara Ele pula quando eu atiro Então, voltando a história Então é E aí ficou a marca registrada Eu esqueci de atirar Ficou a marca registrada dele E tal do pilão Opa E aí aqui Epic Brothers Se eu não me engano Era esse o nome que eu li ali Fez as fases Destinadas A esta Lenda Do pilão Porque pilão é uma lenda desgraçada Nossa, o que eu tô fazendo? Se você não acompanhar as lives Do GB de Dark Souls Dê uma olhada É praticamente Opa Um deus pilão Opa Eu tô fazendo besteira, né? Vou concentrar Pera aí Opa Porque Praise The pilão Não Praise The Sun Praise the pilão Ok Quer saber? Acho que eu vou fazer todas as fases de pilão hoje Ou pelo menos a maioria Ele falou pra fazer logo Que ele queria fazer mais Tem 10 já Ok, matei Eu tenho 10 fases desse cara Ok Vamos para a segunda Vou sentar e achar nesse meio aqui Achei Secret Base Pilon Hero 2 Vamos lá Pilon Hero 2 Secret Base Ok Vamos ver o que o senhor apronta nessa fase aqui Eu não sei se são Olha só Eu não sei se são Opa É, são Kais Eu acho que não são Kais Ele não faria isso Faria? Você faria Epic Brothers? Aliás, Epic Brothers Você é uma pessoa só? Ou vocês são irmãos mesmo? Isso é algo interessante De se perguntar, né? O desse cara Esse carinha Ih, rapaz Olha Ah Posso fazer isso Opa Agora eu posso fazer isso Eu não carrego Legal Essas plataforminhas aqui são tão legazinhas também É uma Bem criativa Posso dizer isso Ok Só quero matar esses caras Pra eles não ficarem enchendo o saco no meio do caminho Eu tenho certeza que eles Encheram o saco no meio do caminho Aí esses caras aqui também Tem uns matches aqui só pra Pá Nenhum deles me deixa uma coisinha de vida Não é mesmo? E aí temos vocês 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 Eu vi que tinha um Magnetic Beam Exatamente Ih, se eu trocar eu vou Eu vou perder o Magnetic Eu perco Ok, vamos tentar ser espertos agora Eu realmente não lembrava que isso poderia acontecer Então eu tenho que tipo Fazer Fazer isso Tipo, dane-se o mundo Que eu não me chamo Raimundo E ir embora assim Opa Quase que eu dei um kit e fez aí A gente faz assim numa boa Yeah, checkpoint Eu vejo o checkpoint Isso é bom Isso é muito bom Eu adoro checkpoints Checkpoints é muito bom Ih, rapaz Ai Ok, a Secret Base tem um ótimo sistema de segurança Posso dizer isso Quick Man Feelings Tá, pelo menos eu vejo que eles são bem devagarzinhos, né É Não são lá Quick Man Da vida Ok Eu acho que eu devia estar pulando esses caras, né Com a Eu tenho a do top Top Spin? Ah não Eu não tenho o top Spin Então esqueça o que eu disse Simplesmente assim mesmo Tem que Já tá acabando isso aqui Eu sei que ali vai cair um bichinho, né Ué, cadê o bichinho? Ah tá Ih, rapaz É isso aqui É isso aqui para a vitória Adios, amigos Nossa Senhora Eu vejo muita coisa aqui Eita, nós Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cara, 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 cara Cara, cara, cara Eu devia ter colocado no Magnet Bid isso aqui Eita Mas não liga agora também Nossa Vai, vai, morre, morre, morre Boa Você também Beleza Mais um checkpoint, por favor Isso, obrigado Nossa, ele me atendeu, obrigado Eu também não dou slides O que não é legal também Tem um bug aqui Vai se entender Ha Tô vendo É Meio que Imaginei Sacanagem Mas não Eu sei como me levar disso Peraí Eu sei o que fazer Este Vou mais para cima Exatamente 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 E agora temos mais plataforminhas chatonidas Aqui Essas plataforminhas Que a galera gostou Nossa A galera Nossa Ai Caracoles Sai Mas tem cara de ser chefe ali Tem cara que o Magnet Bid não vai alcançar também Vai alcançar Alcança Alcança Yes Ui No talo No talo do Magnet Bid Beleza Boss Time for boss Quem que era mesmo? Eu nem lembro Era o Metal Me Oh Ok Você continua fraco contra a sua própria arma? Uou É Ele continua fraco contra a sua própria arma Ótimo Pling Ok Muito bom Vamos para a terceira Trap Of Napalm Pilon Hero 3 Vamos lá Pilon Hero 3 Será que dá para fazer todas hoje? São 10 Acho que não né Muito longo Mas vamos Ah Ok Tchau Meus amigos Ok Temos aqui as Isso aqui Já tem essas coisas Tá começando Tá começando a ter muitos espinhos aqui Eu não estou É Eu não estou gostando muito Dessa Dessa visão Menino pilão Tá começando a ter raiva do mundo já Dessa aí filhão O que eu tenho? Eu tenho o Nado O Tornado Só o Tornado Nossa Ah Nossa Ah é Eu estou na água Verdade Vamos embora Damage boost for the win Bands em todo mundo Você poderia me deixar uma Legal que o carinha vai embora Ali para o céu né Isso que eu acho mó legal Esse mês Vamos embora Por nada Adorei essa parte aqui O carinha simplesmente Não Adeus mundo Meu planeta precisa de mim Mas chegando a parte do Do Metal Man Da fase anterior Caraca Da fase anterior Eu adoro essa Essa incrementada Que dá para fazer nos chefes Tipo Cada chef Você consegue fazer um negócio Meio que único nele Consegue ser bem divertido Nossa eu quase morri ali Consegue ser bem divertido isso Eu acho que eu tenho que usar Esse Tornado aqui Porque eu não sei Como é que eu uso ele Ele gasta também Legal Ah Ok Eu acho que eu compreendi Mais ou menos Esse pitch vai simbora Porque eu vi uma fase lá Do 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 canal Spawn Game Station Rapaz O bichinho deixou lá Com o hit Pra fazer a bagaça Uou Uou Deixou Tipo Ok Ah Pera O verde me dá a vida Foi esse mesmo Que eu vi ali Ele me deu vida O verdinho ali Faz sentido né Verde Eu fiquei meio assustado Mas Eu tenho que cair pro lado Sim Então É tipo assim Os negócios que eu drenava A vida do cara Eu nem sabia que tinha Esse Esse negócio aí Acho que eu sou acertado Aqui né Hum Hum Ai Dane-se Ok Agora vamos subir Aparentemente O que eu tava aqui falando Ah sim Disso aí do Tipo Era um negocinho Que deixava você Com um De tracinho de vida E tinha que enfrentar o chefe Com esse Tornado Sacanudo aí Nossa Isso aqui vai ser terrível né Como é que eu faço isso Eu não consigo pular Da Ah Tornado Que eu não tenho mais Legal Que legal Eita Nossa Eu buguei ali Meio que travei Sei lá O que aconteceu Tá Tá Então eu preciso que vocês Me deem energia E agora E agora Rapaz Eu preciso de energia Isso Valeu Ai Agradecido Ok Dá pra gente fazer Assim Não Boa É É Que ativo Eu vou carregar Esse negócio Sei porque Eu tô com a leve Impressão Que eu vou precisar Dela Tá Eu vou ficar com ele Equipado Vai que né Vai que tem uns Pulinhos aí Que são meio que Nossa Ué Tá bom Ok Tipo What Tá bom Eu posso aceitar Ué Nossa senhora Era aqui já E você é fraco Contra isso Não Não é Ok Eu acho que eu vou morrer Com certeza eu vou morrer Vamos tentar bugar ele Ele fica muito perto de mim Peraí Morra Tá Vamos pensar agora Como é que a gente vai fazer isso Porque esse cara é chato Só por curiosidade O que tem aqui embaixo Além dessa vida Desse monte de cara Nada Ok Legal Que bom que você não colocou Tipo espinhos Ou coisas do tipo aqui Foi engraçado Porque a pessoa Acho que vai morrer Ali em cima Mas nope Tem aí Uma vantagem até Aqui Tu 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 É eu não gosto Quando ele pula assim Ele pula assim É meio sacanudo Ele tira muito de HP Também né Né meu amigo Ai caraca Nossa senhora Como é que eu vou fazer isso Ok Esse chefe está Do satanás Tinha que ser o napalm Tinha que ser o napalm Mano do céu Isso vai demorar Ai 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 Uuuu 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 Caraca Eu estou a 15 minutos Tentando matar esse chefe Caraca Véi Esse pilão hero 3 Aqui Tá que tá Hein amigo Que que é isso Véi Só pra terminar Minha fasezinha Mega Vania Não Hoje não vai ter caso Porque o chefe anterior Já foi um caso pra mim né Mas a minha fase Mega Vania Ela é a primeira fase Do Castlevania É muito original Não é mesmo Aqui eu pensei em fazer Esses lustrezinhos Aqui Olha só Os lustrezinhos São os bichinhos que Que caem Aí ó Os bichinhos que caem Os blocos Aqui são os cachorris Que pulam E aqui embaixo Tem mais Coisinhas legais Aí tem essa passagemzinha Bem igualzinho A primeira fase Do Castlevania A Castlevania De Nintendinho Aí tem a escadinha E aqui nós temos Uma passagem Aqui nessa segunda passagem Nós temos aí O checkpoint Que marca o local E aqui temos essa Aqui onde tem o Franguinho escondido Não é mesmo Franguinho escondido E assim como no original Eu pensei nisso Dá pra você Esquipar isso aqui Eu consegui fazer O bloquinho Ficar num pixel Tão perfeito Que se você tiver Um pulinho Bem sacanudo Você consegue Esquipar essa parte Que nem é no original Fazer aquele damage boost Manja Só que tipo É um pixel Muito perfeitinho Vamos ver se eu consigo Pegar aqui O desgraça Do pixel Eu consegui fazer No treino Caraca Mas sim Dá pra fazer esse pulo Tentem em casa aí Aí temos a descidinha aqui Com esses dois bichinhos Aqui chatinhos Que aí Eu vou morrer Eu vou tentar Fazer o pulo de novo Peraí É É não vai dar certo Então eu vou continuar Vai Vamos fazer Fingir que é normal A fase aqui Então aqui temos Esse caminhozinho Supimpouso Com a água Aí tem o Canto aqui Vamos pegar aqui Pá 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 Pegar essa energia Aqui também Que é boa Dá boa né É que eu acho Que eu quebrei O bloquinho do outro lado Tem que melhorar Mas sim, dá pra você fazer esse pulo aqui De algum jeito, eu consegui Agora eu não consigo mais Mas aí temos mais esta parte aqui Finalzinho do corredor E aí temos o chefe Grande chefe Menino Ali tem a porta do final Só que a porta do final você não passa E agora pra quem tá vendo o vídeo A arma contra ele é a Firestorm Porque eu esqueci de mudar Simples assim, eu dei o upload e eu vi que depois Era pra ser a dele mesmo Eu fingi que era o Machado Mas não deu muito certo Então é essa que é a minha fase do Castlevania Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês hoje meus amigos Espero vocês no próximo episódio de Mega Maker Onde nós vamos enfrentar mais Fases aqui dos nossos Amiguinhos que vocês mandaram aí E se você tem mais fases ainda Deem uma olhada aí na descrição Do vídeo, o primeiro link Tem aí o Grupo do Facebook onde você pode Colocar as suas fases Então é isso aí Obrigado a todos que assistiram E valeu Falou Tchau 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 Tchau